Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Livro dos Espíritos. E, uns domingos atrás, eu disse assim, nós estamos estudando há muito tempo o Livro dos Espíritos, etc. E aí eu não me lembro mais há quanto tempo nós começamos. A Dani falou, acho que uns dois anos. E aí o Gilberto foi pesquisar quando nós começamos. E já faz dez anos. Então, nós vamos perdendo um pouco essa noção de percepção do tempo, mesmo porque o tempo é um mistério. Os literatos falam de dois tempos, o tempo cronológico e o tempo psicológico. Nós podemos parar os relógios, mas nós não podemos parar o tempo. E o interessante é que o tempo é o criador e destruidor de todas as coisas. Os gregos já sabiam disso. Anterior a Zeus, havia um deus chamado Cronos, que é o deus anterior a tudo. Por isso, quando nós queremos medir o tempo, nós cronometramos. O metro é a medida, o crono é o tempo, a medida do tempo. Nós cronometramos. E o Cronos era um deus que tinha filhos e devorava os próprios filhos. Então, ele tinha os filhos e ele se alimentava dos próprios filhos. Como acontece com a natureza humana. Nós somos produtos da natureza e somos destruídos pela própria natureza física que temos. Então, na verdade, nós vamos em direção ao tempo e, desde que nascemos, começamos a morrer. Até que, curiosamente, pelo menos na tradição cristã, nós somos devolvidos à mesma terra de onde viemos. Então, um ciclo. Quando nós queremos conservar um alimento, hoje em dia a indústria embala a vácuo. Porque, quando nós embalamos a vácuo, nós retiramos o oxigênio, o contato do produto com o oxigênio, e aí ele não se decompõe. Por que nós envelhecemos? Por que a nossa pele envelhece, fica enrugada, etc.? De tanto oxigênio. Então, quando nós não queremos envelhecer, é só não respirar. Olha que beleza. É justamente o que nos mantém vivos, que o tempo todo nos destrói. Quer dizer, olha que contradição. Aquilo que nos mantém... Nós estamos falando de bioquímica. Aquilo que nos mantém vivos é exatamente aquilo que nos envelhece e nos destrói. É a contradição. É o paradoxo que preside a nossa vida. Há um filósofo dinamarquês, que nós citamos muito aqui, um filósofo cristão, e que fez a crítica da cristandade, ele dividia esses conceitos cristianismo e cristandade. Ele dizia que o cristianismo é a mensagem de Jesus, mas a cristandade era o conjunto das instituições cristãs que se arrogavam o direito de falar em nome de Jesus. O nome dele é Soren Kierkegaard, um filósofo do início do século XIX, de família cristã, luterana, de uma formação muito rígida. Viveu alguns dramas pessoais, inclusive uma situação com o pai. Qualquer dia eu conto aqui a história do Kierkegaard. E ele teve uma produção muito interessante, é um filósofo único na história da filosofia, porque ele não se encaixa em nenhuma escola filosófica, exatamente. Mas ele tinha, na mensagem de Jesus, um cânone da sua filosofia. E foi considerado, posteriormente, como o primeiro pensador, realmente, o pensador da existência humana e de tudo o que isso implica, especialmente a angústia de existir, a finitude e o desespero que nos acomete o tempo todo. Aliás, tem duas obras dele que falam disso, o conceito de angústia e o desespero humano. E ele dizia que nós estamos sempre transitando entre paradoxos. Quais são esses paradoxos, segundo o Kierkegaard? Particularmente, três. Nós estamos sempre no conflito entre o finito e o infinito. Porque, ao mesmo tempo que o nosso corpo e a nossa vida física é finita, ele falava de um espírito capaz de ir ao infinito. Então, nós vivemos instantaneamente essa contradição entre nós somos o finito, mas nós também somos o infinito, porque não há limites, por exemplo, para a nossa capacidade de pensar, de idear, de idealizar, de criar, de variar, inclusive, moralmente. Quando nós olhamos a condição humana, nós vemos monstros e santos, e todos são humanos. Nada nos determina, a não ser essa condição humana que é imprevisível e que é imponderável. O outro conflito que ele considerava é o temporal e o eterno. Então, há coisas que são limitadas e ilimitadas, e há coisas que estão no tempo e há coisas que são eternas. Nós também vivemos esse conflito. Então, o finito e o infinito, o temporal e o eterno. E depois ele falava do necessário e do possível. São Paulo, o apóstolo, dizia que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não estava de todo certo, porque nem tudo é lícito. Quer dizer, há coisas que são lícitas e coisas que não são lícitas. Mas, entre as coisas que não são lícitas, ilícito quer dizer que está dentro da licitude ou da legalidade, nem tudo nos convém, nos é adequado. E a isso também é questionável, porque, se considerarmos que o homem em geral age por conveniência, em geral, o que nos convém, moralmente, não deveria nos convir, e vice-versa. Então, até na leitura de um apóstolo, a gente precisa ler com um certo cuidado. Nem tudo nos é lícito, mas sobra o que nos é lícito. E do que é lícito, nem tudo nos convém. E, em geral, aquilo que a gente acha que convém é aquilo que atende à nossa conveniência. E, portanto, nos convém do ponto de vista do interesse, mas não nos convém do ponto de vista moral. E por que a gente está fazendo essa introdução? Porque a questão de hoje, que já é de um item posterior ao Livro dos Espíritos, que fala da perfeição moral, a questão 895, Kardec indaga do Espírito, se comunicava que dizia ser o Espírito de verdade, a seguinte reflexão. Há a parte os defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria. Olha que interessante essa introdução. Kardec, o Espírito, quando eu falo Espírito, não a essência, mas o temperamento de Allan Kardec era realmente o herdeiro de um iluminista, do iluminismo, era um iluminista. Então, ele dizia assim, olha, na própria pergunta, ele está dizendo, ninguém se engane quanto ao repertório de vícios e virtudes que todos nós temos. Então, ele não era um sujeito iludido com a condição humana, ele tinha essa consciência de que a gente é difícil mesmo, que a nossa condição não é fácil, que o mesmo indivíduo, de manhã, pode agir com um pendor e com uma iluminação tremenda, e é capaz de coisas sombrias, não é um e outro, não. O mesmo indivíduo é capaz de coisas luminosas e sombrias, porque nada nos determina, a não ser o nosso caráter de indeterminação ou de liberdade. E aí diz assim, então, a parte de efeitos e vícios, qual é o indício da imperfeição? Ou seja, qual é a marca? O que chama a atenção? O que revela a imperfeição? E a resposta começa com apenas a presença de um substantivo abstrato com o qualificativo em seguida. Ponto, que é o seguinte. O interesse pessoal. Olha que curioso. Então, o que determina, o que é o principal indício de nossa imperfeição? Resposta, o interesse pessoal. Que poderíamos chamar de conveniência. Aquilo que nos convém é lógico a partir de um paradigma de interesse material, de interesse condenável, de interesse que pode colocar em risco o outro. E aí nós vamos entrar no campo ético. Tudo aquilo que conduz à infelicidade da vida em comum é antiético. É contrário à busca da felicidade geral. E aí ele continua. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre que não resistiria à pedra de toque. É o chamado verniz. É aquilo que a vovó, na sabedoria popular, dizia, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Opa! Não é? É sua avó? Então, aí, a vovó conhece, não conhece? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, a certas provas. E basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. É interessante, porque eu acho que eu me identifico com isso. Sei vocês. Mas, quando está tudo bem, a gente tem uma facilidade incrível de ser bom, paciente, tolerante, compreensivo. Até que, um belo dia, alguém nos cutuca a ferida, fere o calo, chuta o calo, machuca o calo. E aí, curiosamente, é como se algo muito ruim dentro da gente ganhasse a superfície. Como se nós fôssemos um lago. Está tudo bem, está tudo parado, não tem vento, ninguém jogou uma pedra, ele está lindo por cima, mas, por baixo, ele está cheio de lodo. A hora que joga-se ali uma pedra, ou bate um vento forte, a água começa a remexer e aquele lodo todo vem à tona. Essas qualidades de superfície já são um progresso? São. O próprio espírito de verdade aqui está sinalando isso. Por exemplo, nós prestamos pouca atenção nessa palavra e tem até um certo desprezo por ela, que é a etiqueta. Não é? A gente fala coisa de gente fresca, etiqueta, não precisa ter etiqueta. Mas a gente não para para pensar que etiqueta é diminutivo de ética. Então, a etiqueta é uma pequena ética, que já é bom. Quando a gente considera a etiqueta como uma certa educação, que pode se traduzir por hábitos de higiene, de respeito pelo espaço do outro. É curioso isso. Como que a educação, como a gentileza no trato, melhora a qualidade de vida do nosso cotidiano, da nossa cotidianidade. Já é um começo. Diz um outro ditado que o hábito faz o monge. Segundo essa crença, de tanto nós experimentarmos e ensaiarmos ser bons, um dia a gente se torna bom mesmo, porque o hábito faz o monge. E são os dois hábitos, não só o hábito no sentido da vestimenta, da indumentária, como o costume, a disciplina, a repetição de determinados elementos, de determinados comportamentos que podem nos tornar pessoas mais agradáveis, menos interesseiras, e assim por diante. O verdadeiro desinteresse é de fato... Olha que interessante isso. Vamos lá. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade moral, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende a natureza de seu verdadeiro destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Bom, nós já falamos isso aqui várias vezes e vamos repetir. De verdade, nós não somos cristãos, que não seja no nome. Porque, para ser cristão de verdade, nós deveríamos seguir o Cristo e levá-lo como modelo e guia de nossas ações. E dificilmente nós fazemos isso. Especialmente em algumas passagens. Eu, por exemplo, não faço. Quando se diz assim, olha, o homem quer seguir Jesus, ele sabia que o cara tinha uma grana. É assim, senhor, eu quero te seguir, como eu faço? Ele fala, volta e entrega todos os seus bens para os pobres e me siga. Não é isso? Está lá, estou mentindo, não está no Evangelho? Muito bem, quem que faz? Ninguém. Quer dizer, um ou outro faz. E é um problema, porque um ou outro que faz, e o povo fica sabendo, ganha notoriedade. Aí ele começa a ter muito orgulho da humildade dele. E aí o prestígio que ele ganha com o mundo também já joga para baixo tudo o que ele... Então, é uma coisa difícil, meio sem saída. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quer dizer, olha só, a orientação é simples. Pega tudo o que você tem, entrega para os pobres e mais. Não conte para ninguém, não deixe ninguém perceber. Que jeito! E aquela vaidadezinha pessoal que tem lá. Então, tudo bem, eu dou para os pobres, mas eu quero um título de benemerência, uma matériazinha no jornal, e aí já não adianta mais. Então, cristão mesmo. Nós temos ícones da história do cristianismo. Em alguns casos, na própria história da Igreja Católica, eles são alçados ao nicho dos beatos, dos santos. Então, a gente vê lá Francisco de Assis, que tem uma história assim. Filho único de um pai muito abastado, ele se chamava Francesco Albertoni, italiano. que mandiava uma polenta, que era uma beleza. Nasceu em Assis, numa região linda de montanha, a Úmbria, cheia de florestas, que fazia muito frio, nevava no inverno. E ele, o pai dele, queria que ele fosse nobre, porque eles eram de uma família de plebeus. O único jeito de se tornar nobre era ser cavaleiro na guerra. E ele vai para a guerra entre a Perúdia e a Úmbria. E ele vê coisas terríveis lá. Se ele voltasse vitorioso, ele seria cavaleiro. E aí, na verdade, se choca com tudo aquilo e resolve abraçar o cristianismo desse jeito. Ele abre mão da herança do pai, das regalias. O pai era um rico comerciante de tecidos, um burguês. Burguês no sentido de que era um homem que enriqueceu no burgo, na cidade. E ele abre mão de tudo isso. O pai nunca o perdoou. Ele visitou o pai no leito de morte, pediu perdão, e o pai morreu sem perdoá-lo. Mas, entre ter a aceitação do pai e a sintonia de sua consciência com o Cristo, ele optou por seguir o Cristo radicalmente, no sentido de ir na raiz da mensagem cristã. No entanto, é assim. O ser humano não vive das grandes obras, vive das pequenas obras. Nós não podemos ter aqui conosco... O Davi do Michelangelo. Mas nós temos gente que faz escultura de boa qualidade, a cidade e a região. Nós não podemos esperar ter o Dante ali que é, mas nós temos escritores. Nós não temos uma história relevante para o mundo, mas temos uma história relevante para nós, porque essa é a nossa história. Só há essa. Ninguém pode viver a história do outro. E a nossa história, em contato com Cristo, é essa história de passos lentos, de ações tímidas, e que vão fazer com que nós reencarnemos, 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 até que nós atinjamos um plano de iluminação como esses que estão à nossa frente. E que não são melhores do que nós, porque se assim o fosse, Deus seria injusto. Porque se Deus é aquele que nos dá a vida, e ele dá a um a genialidade, a outro a estupidez, a um a riqueza, o outro a extrema miséria, a um grandes possibilidades e a outro nenhuma possibilidade, ele seria injusto, e sendo injusto, ele não seria Deus. Então, somos todos criados simples e ignorantes, entregues a nós mesmos e a nossa consciência, que é a assinatura de Deus em nós, no exercício de nossa liberdade, fazemos escolhas que tendem à lei do progresso e à nossa iluminação e evolução espiritual. Quanto mais nos demorarmos para nos libertar desses vícios, desses apegos, dos nossos preconceitos, das nossas dimensões cruéis, perversas, mais nós vamos ser atraídos para a volta a este mundo de provas, de expiações, de dificuldades. Quanto mais nos libertarmos, menos temos necessidade de voltar à Terra. e podemos habitar cada vez em espaços mais dilatados, o mundo dos espíritos com tarefas mais nobres e mais iluminadas. É uma questão de ponto de vista. Às vezes nós temos a sensação de estar caminhando ou correndo em círculo. E às vezes é verdade. E quando isso acontece, é importante a gente lembrar que a gente precisa olhar sempre para o meio deste círculo. em torno do que nós estamos andando. E lembrar que se estamos andando em círculo, em cada ponto que a gente para, a gente vai ver o meio de um ângulo ou de um ponto de vista. E é importante parar o tempo todo para nos situar e olhar para esse círculo. Esse círculo é a origem e o meio deste círculo, ponto, o epicentro desse círculo, é a origem e destinação de todos nós, que é a luz, o bem, o amor, a beleza. É mistério que a gente rompa o círculo e comece a andar em espiral em direção ao centro. E aí nós teremos uma alavancagem que nos conduzirá à luz. Então, para encerrar, vamos nos lembrar. Toda vez que nas nossas ações, palavras, etc., estiver presente o interesse pessoal, eis aí um sinal amarelo nos dizendo, cuidado, atenção, isto é um sinal do seu atraso moral, do seu atraso espiritual. Liberte-se disso. Liberte-se de tudo. Há um texto do Fernando Pessoa, que foi até gravado pela Maria Bethânia, muito interessante, tem aí na internet, se chama A Oração de Fernando Pessoa. E aí, no final desse texto, que é muito bonito, ele diz assim, Senhor, proteja-me de mim. Porque, na verdade, o outro, mesmo que ele seja muito mal conosco, quando ele é mal conosco, isso é um problema moral dele, não nosso, ainda que ele nos faça sofrer. Mas quando nós somos a causa de ruína para o outro, ou para nós mesmos, nós estamos muito perigosos para nós. Então, o último trecho desse texto é o seguinte, Senhor, liberta-me de mim. Liberta-me de mim. Que a cada dia nós possamos seguir nessa direção. Que nós possamos nos libertar de nós mesmos. Aliás, eu achei tão interessante isso aqui, que o Emmanuel nos diz, certamente o Senhor prescinde do incenso bajulatório das nossas reiteradas manifestações de louvor. De verdade, eu sinto muita dificuldade com a ideia da lei de adoração. Eu tenho dificuldade. Por quê? Porque eu imagino que se Deus existe, de verdade, ele não está preocupado com a nossa louvação. É muito pequeno isso, para um Deus. Eu não imagino Deus realmente preocupado se o João, José ou o Antônio estão parando todo dia para falar, ó, Senhor, que lindo que o Senhor é, que beleza. Até agradecer. Tudo que nós fazemos de oração, de prece, etc., é muito mais uma necessidade nossa, de iluminação pessoal do que algo de que Deus necessite ou precise, porque Ele não precisa de nada. Nós precisamos de tudo. Mas tudo que nós precisamos, em geral, a natureza nos dá. Nós temos, inclusive, dentro de nós. essa porcariada que está aí é uma construção humana. Tirando as tragédias naturais, maremotos, terremotos, etc., e ainda alguns, produto do descaso do homem com a natureza, tirando isso, todo esse mar de lama que está aí, esses nossos sofrimentos, desde os domésticos até os coletivos, enquanto humanidade, são produtos da nossa ignorância, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de nossos preconceitos, de nossa dificuldade de lidar com o próximo. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Música PARA Ahalten 1920 Apoio. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto